Bom dia, boa tarde, boa noite Esse é um pequeno vídeo, um vídeo curto Do comparativo do DJI Mini 3 Que se encontra do lado esquerdo E DJI Mini 3 Pro que se encontra do lado direito Foram feitas essas filmagens praticamente no mesmo horário Todas as configurações são manuais Eu achei melhor para um e para o outro As pessoas podem ver Praticamente estão no mesmo local Na mesma distância É claro que não é 100% igual Porque cada um tem sua velocidade E sua altitude Mas praticamente foi na mesma altitude 50 metros Então as pessoas terão um comparativo De como que é a filmagem de um drone com o outro Apesar de ser a mesma câmera Mas a gente nota que com o DJI Mini 3 Pro Consegue captar muito mais luz Porém O DJI Mini 3 Ele capta menos luz Porém Você tem um pouco mais de nitidez Em si Mas enfim A claridade É o mesmo local Você vê que o Mini 3 Pro Consegue captar Muito mais luz Muito mais luz Você vê que do lado esquerdo Você vê que do lado esquerdo Após a avenida Você tem uma condição de ver até o carro Se movendo Tudo A mesma praça No mesmo local Aqui eu parei o DJI Mini 3 Pro Para dar um zoom A eficiência do Mini 3 Pro Ele se dá a baixa altitude Teria que baixar mais Para ele ter uma captação melhor De nitidez de imagem E tem mais recursos O 3 Pro Você pode regular Você pode mexer Então é uma infinidade de regulagem Que você pode fazer Para melhorar a imagem O Mini 3 Aqui do lado esquerdo Está começando a subir a avenida E do lado direito O Mini 3 Pro Também começa a subir a avenida Só que é Ficou meio de lado Mas você pode ver A diferença de 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 luminosidade Né Você vê que o O DJI Mini 3 Pro Consegue captar Muito mais luz Né E apesar de ser A mesma câmera Né Isso é só um pequeno teste Tá Nem pior Nem pior Né Mas características Diferentes Né Que nem eu falo A pessoa que vai fazer Uma filmagem Ela tem que regular O equipamento Seja qualquer drone Modo manual Naquele local Que ela vai fazer Sua filmagem Porque se você Regulou naquele local Você vai mudar Principalmente Na forma manual Se você for mudar O drone Para outro local Com certeza Já vai começar Da diferenças Né De 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 luz Contraste Etc Né Claro que pode ser Tudo corrigido Via software Né Hoje em dia Tem software poderoso Que faz milagre Com qualquer tipo De De filmagem Ok gente Mas enfim Obrigado a todos E meu Tchau Obrigado Até o próximo vídeo Agradecendo aos inscritos E os que não são inscritos Também Tchau Obrigado Obrigado